E aí, velho, você prefere nunca mais usar o computador novamente ou você prefere nunca mais usar o banheiro na sua vida? Ah, computador! Não! Uou! E galera, mais um vídeo aqui do canal Autentic Games! É mesmo? Claro! É, é do canal Autentic Games, porque você acha que é grande como o bloco? É, não sei não, tô voando já. Uuuu! Iago é um... Mas vocês tão voando pra um... Ai, ô, 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 pera! Mano, mano! Iago, eu tenho uma pergunta pra te fazer, Iago. Você prefere deixar o joinha ou o like no vídeo, velho? Eu prefiro deixar o toma! É a mesma coisa? É. Ó, galera, tamo mais uma vez aqui no que você prefere. Vamos lá, galera, vamos começar. Quando eu tocar num livro, eu leio ele inteiro? Ou quando eu tocar num instrumento, eu automaticamente aprendo a tocar ele, velho? Imagina, Iago. Ah, óbvio que o livro, né, velho? Porque o livro eu aprendo trocar instrumento. Pra lá, vá. É verdade. Pô, você lê um livro de como toca uma guitarra e você aprende a tocar uma guitarra. O quê? Ah, não errei! A galera prefere instrumento. Seus fútil! Falei pra vocês, mano, que era aprender a tocar, meus amigos. Eu fico revoltado. Utilidade. Pô, que eu imagino o seguinte, eu aprendo a... Toco no livro, aprendo matemática e crio o instrumento pra eu tocar, velho? Não é, mano. Galera, usar o cabeça, por favor, é quem fez o mapa. Então, Pocão, agora é a sua vez, velho. Entrar em um mundo de anime que você quiser, qualquer anime, Naruto, One Piece, One Piece, velho, é... Ok, Pocão, ou narrar a vida de pessoas com a voz do Morgan Freeman, velho. Imagina... Eu prefiro Naruto, né? Comer o lábio com o Naruto. Naruto Sasuke! A galera tá na futilidade. Pocão... Mani? Mani, mas é legal, pô. Aqui eu gosto de tiência, eu gosto de chequeiro. Mas imagina você ter a voz do Morgan Freeman. Como que é a voz dele, então? Fala aí pra mim, velho. Jabulani. Não é essa, não. Não é, não? Não. Vai, Iagão. Surve-se, velho. Você prefere comer igual uma cobra? Quem é isso? Já viu aquela cobra comendo, mano? Já. Nossa, nossa. Que nojo, mano. Ah, que nojo. Ou comer igual um polvo, velho. Polvo, velho. Primeiro, como que o polvo come? É, põe aí, Dodô. Nossa, credo, velho. Sei lá, eu não sei qual dos dois, hein, Iagão. É que nem o Kaki comendo o Black Pearl. Bom, eu não sei como é que o polvo come, velho. Mas cobre engole, né, mano? Então... Ah, não. O polvo não engole, não. Vai lá, Iagão. O que você escolhe, velho? Aqui eu vou dar cobre. Ah, não. É, a gente tem que... Ah, toma, mano. Mano, é um mapa que você não tem escolha. A escolha é que você não tem escolha. Você acha que tem escolha, né, Pacão? Me avisa. Eu prefiro... Burnip confete. Queimar com confete? Fight Gritter. Burpe é arrotar. Ah, não. Arrotar. Eu prefiro arrotar confete. Arrotar confete. Ou eu prefiro soltar um pendinho de glitter, mano. Aí é de unicórnio, hein? Imagina a calça. Cheia de glitter, a calça. Aqui, ó. Ah, não. Era eu. Não, mas de novo, mano. Hoje é o dia, hein? Eu me foquei e eu gosto de unicórnio. Ô, Pacão, você que escolheu por mim, então eu vou escolher por você agora, hein, velho. Tchau, meu dia. Mano, eu prefiro, Pacão, dar um grito igual um leão. Agora esse daqui. E vai. E esse daqui ou... Um uivo. Um uivo igual um lobo. Vai. Tô falando pra você, os dois tá meio complicado, viu? Mano, a gente já faz os dois nos vídeos, já, velho? Então? Eu vou soltar a moedinha, ó. A moedinha... Vai errar, quer ver? A moedinha falou pra eu ir no azul pra uiva igual um... Mano, ô, Iagão, você que é igual o mapa, que é em pouco que eu tenho que... Mano, tá daqui. Eu prefiro uiva igual um lobo, mano. Ah, não, mas é o mapa que é leão. Eu vou no leão. Só porque o leão é mais forte que o lobo. Ah lá, viu? Nossa, você... Eu não posso escolher o que eu quero, velho. Você ia ser trollado, mano. Vai, Iagão. Você prefere ter lag na sua internet? É tipo... A gente fala... Ou você prefere ter um computador assim, ó. Faleceu. Nossa, mano, eu nem me falo. Eu já vivi isso daí, então eu prefiro ter internet com... Ah, mano, o que que é isso? Como assim, velho? Ô, mas é internet com lag, você não consegue nem jogar os jogos que você quer, velho. É verdade. Pocão, o que você prefere, velho? Esperar numa linha, numa fila por 45 minutos para ganhar 3 reais de desconto num sanduíche? Ou você prefere não esperar e pagar o preço inteiro, velho, do sanduíche? 3 reais. Pensa bem, Spock. 3 reais, mano. 3 reais. Nossa, Spock. A galera não quer economizar 3 reais. 3 reais, mano. 3 reais, Spock. Não dava não, velho. Mas é muito caro, 3 reais. Iagão, sua vez, velho, você prefere comer pra somente pizza ou somente frango, velho? Frango, mas tem que... Mas eu adendo. Mas... A pizza vale todas as pizzas ou uma só? Mano, eu vou definir uma só. Peperoni. Não, ou a pizza de pizza. Já viu essa? Pizza de pizza? Tem pizza de sabor pizza. Tem, normalmente é queijo, né? É, queijo. É, tomate. Tomate. E orégano. Orégano, é verdade. Pizza de pizza. O que você prefere, Iagão? Você escolhe. E será que esse frango é cru? Mano, é frango, é batata, doce e frango. Logo de primeira. Não, vai ter que ver se frango é... Se frango é... Se for frito, eu aceito. Agora, se for cru... Vamos no... Ah, mano. Qual foi, velho? A galera foi no pensamento de pizza. Vale todas, hein? Nossa. O Poké, o Poké ia falar futilidade. Utilidade. O que você prefere, Pokéão? Ter 10 mil de dinheiro? 10 mil reais? 10 mil reais? Ou você prefere um milhão? Ah? Ó, mano. Pokéão, o que você prefere? Então, ter 10 mil reais? Ou você ter um milhão em desconto, velho? Um milhão de desconto e você vai ter 5 dólares em casa. Imagina você ter um milhão de desconto pro resto da sua vida. Você vai comprar uma casa, aí você tem 5 dólares de desconto nela, velho. Nossa, o que que jantou? Aí, tá tirando com a minha cara, né? Não, eu quero 10 mil dólares. Não, eu quero desconto. Desconto. Vai cair. Não, o Poké. Ah, não. Agora tem que apertar lá o botão, ó lá, mano. Véi, você já viu que a gente falhou? A gente ganhou, acertou 27 vezes e errou 23, Poké. Que isso? Mas a galera não tem a mesma mentalidade da gente. A gente não mora no mesmo state. Ó, ainda passamos o level ainda, ó. Tá bom. Uh, passamos, cara. Vambora. Bota ali, Pokão, ali na... Vamos jogar lá embaixo. É mentira. Eu já vou, então. Coloca lá, Pokão, que eu já tô indo no último lá. Uh. Coloca lá, Pokão, e vai. Ó, tem que acertar aqui, ó, mano. Tem que acertar aqui, ó. Ai. Nossa, mano. Boa. Nossa, mas esse level aqui me deu até medo. O que eu prefiro, velho? Virar o melhor command blocker do Minecraft. Tipo aqueles caras que programam, assim. Ai, é top, hein. Esses dias eu gravei um vídeo mostrando uma casa que anda. Eu coloquei uma casa que anda que foi feita com command block, velho. Ou virar o quê, velho? Ou virar o melhor Minecraft PVP, bro. Ser pedrinho? Acho que eu prefiro ser PVP, mano. Cadê? Ah, é até que enfim alguma resposta. É, o pessoal é violenta. Pokão, no seu trabalho, velho, você prefere trabalhar 3 horas mais cedo ou 30 minutos depois do seu trabalho, velho? Aí, ó, vou trabalhar 3 horas mais cedo porque, por enquanto, tá todo mundo trabalhando e eu já tô saindo, entendeu? Isso aí, esse... Apretei. Ah, você esperta. Até que enfim, bom. Ai, não pega trânsito. São Paulo é trânsito demais. Iagão, velho. Você prefere nunca mais usar o computador novamente ou você prefere nunca mais usar o banheiro na sua vida? Ai, você vai ficar de fraldinha cheia, hein? Eu vou ter que comprar um fraldão, mano. Já vê aqueles fraldão gigantes, mano? Olha isso, ó, Pokão. Usar o banheiro, mas nunca mais usar o computador ou usar a moitinha aí no... Não, mano. Ah, computador! Não, mano, o que é isso, velho? O que é isso? A galera não quer nunca mais usar o banheiro, velho. É, tem que pensar conforme o jogo é que a gente pensa, velho. Ó, o que eu prefiro, ter uma tromba de elefante ou ter um pescoço de girafa, velho. É pra mim ou pra você? Ah, mano, eu prefiro... Tromba de elefante e o pescoço de girafa? Meu Deus, Pokão, o que você acha? Ó, vou falar pra você. Tromba de elefante é bom que você pode estar sentado e só pegar as coisas ali, ó. Opa, peguei. E a girafa é bom pra você dar aquela espiadinha. Mano, eu acho que eu prefiro a tromba de elefante, velho. Oh, acertei, velho. Só eu que não tô acertando nada nesse jogo. É quem? É o Iagão ou é o Pokão, velho? Não, mano, eu vou. Sou eu. Pokão, você prefere conversar com qualquer pessoa do passado que você quiser ou conversar com qualquer pessoa do futuro que você quiser, mano? Mano, eu vou querer conversar no passado, porque você imagina só trocar a ideia com o Einstein, mano. Mas o futuro, você pode pegar a informação e replicar o futuro no passado? Hum, é mesmo? Genialidade, mano. Vou no Authentic Bios, mano. Uh, isso aí. Isso aí, o Iagão só tá pensando nele, ó. Ó, Iagão, você prefere lutar com 100 patos do tamanho de um cavalo? Um pato de um tamanho de cavalo ou lutar com um cavalo do tamanho de um pato? Ah, mas como assim, velho? Sem dúvida, um cavalo do tamanho de um pato, né? Não, mas imagine o coice do cavalo da sua canela. No beidinho, só que você bate o beidinho na quina. Acertou! Que isso, mano? Até que enfim uma, né? Pokão, velho. Você prefere apenas ouvir música jazz, mano? Eu gosto de jazz ghost. Ou você prefere apenas ouvir dubstep? Não, dubstep, não de cabeça. Não, o Spock, você errou, mano? Eu vim parar aqui atrás. Calma aí, espera por mim. Uh, terminamos, velho. Acabou. E pegamos a última lã. Pokão, pode colocar. Pode colocar aí, ó. Vai, Pokão. Não sei, coloca aí pra gente ver, velho. Ah, mapa. Legal. E agora? Mapa completo. Obrigado por você ter jogado. Se você tem sugestão pra novos mapas, você pode contar pra ele. Ô, amigo, eu queria, mano. Vai, pergunta. Aí, viu? Ele tava querendo farmar nas redes sociais. Bom, agora sabe o que a gente tem que fazer? É voar. Sai voando agora pelo mapa. Mas é isso, galera. Se tiverem gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Fiquem com Deus. Jesus te ama. E aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Valeu! Woo-hoo!